A IPO da LG Informática na B3, na Bolsa de Valores Brasileira, pode movimentar até 900 milhões de reais. Quem acompanha a Bolsa de Valores já percebeu, 2021 é o ano dos IPOs. Diversas estrelas, já estreou o Mosaico, já estreou o Focus Energia, já estreou a ICSN Mineração, uma empresa muito forte, muito boa, que estreou na Bolsa de Valores. E hoje eu vou trazer para vocês o IPO da LG Informática. Porque, inclusive, se você quiser acompanhar, monitorar todos esses IPOs que aconteceram nos últimos tempos na B3, eu criei uma playlist exclusiva que chama De Olho no IPO. Então, todos os vídeos que falam aí dessas empresas que vão estrear na Bolsa de Valores, está na playlist De Olho no IPO. Antes do vídeo, eu só quero pedir, já deixa um like aqui nesse vídeo, deixa um like que é muito importante para o YouTube propagar esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. E se quiser ficar bem informado, de forma mais rápida e objetiva, tem o meu grupo Engenheiro do Dinheiro no Telegram, que o link está aqui embaixo. Agora, vamos ao nosso vídeo. Bom, a LG Informática é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos. Foi fundada em 1985 e tem tido muitos bons resultados nos últimos anos. Em 2020, fechou com um lucro operacional de R$ 116 milhões. Eles fizeram um pedido do IPO no comecinho de fevereiro, nessa leva de diversos IPOs, diversas estrelas na Bolsa de Valores. devem movimentar aproximadamente R$ 900 milhões na Bolsa de Valores. E você me pergunta, Raniel, quanto é que vai custar a ação? É o seguinte, a faixa de preço, a faixa de preço para definição, que vai depender do número de reservas, está agora entre R$ 15 e R$ 20. Então, se a gente considerar R$ 17,50, que é mais ou menos a média da faixa de preço, dá esse valor, que é aí que eles vão conseguir arrecadar mais de R$ 900 milhões. Se ficar acima disso, acima de R$ 17,50, acima de R$ 18,00, pode até chegar no topo da faixa, que a gente chama aí os R$ 20,00, vai ter aí mais de R$ 1 bilhão de reais, esse IPO da LG informado. Então, serão R$ 20 milhões de ações disponibilizadas e a definição da faixa de preço, para você saber qual é o preço que vai estrear, vai ocorrer no dia 1º de abril. O código, o ticker aí que você vai achar essas ações na Bolsa de Valores é o GENT3, GENT3, G-E-N-T-3. Aí você vai conseguir localizar a partir da primeira semana de abril, que é quando as ações vão estrear na B3. E para onde vão esses valores arrecadados nesse IPO? O que é que a LG informática vai fazer com esses valores? Porque isso é muito importante, ficar de olho sempre que você tem interesse, ou sempre que você está pesquisando aí um IPO. Por que é que a empresa está fazendo um IPO? E o que é? O que é que esse dinheiro que vai entrar? Qual é a diferença que vai fazer aí no desenvolvimento da empresa? Por isso, eu já estou em alguns pontos aqui que a LG informática vai investir esse recurso. Por exemplo, pesquisa em desenvolvimento, desenvolvimento do marketing da empresa, fusões e aquisições, que aí muito fortalece mais o segmento da empresa, migração de bases, pagamento de benefícios e, por fim, reforço do capital de gira. Então, todo esse valor aí, R$ 900 milhões de reais ou R$ 1 bilhão de reais, ou R$ 800 milhões de reais, porque vai depender da faixa de preço, o valor que vai entrar no caixa da empresa, serão utilizados nesses itens aqui que eu listei para vocês. Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações. Se tiver sugestão de vídeo, deixe aqui embaixo. Um forte abraço e boa semana para vocês!